Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa! Que isso, cara? Totalmente sem noção e sem tempo de reação nenhum. Vocês viram isso? Sem tempo de reação nenhum. A IA aqui é muito tensa. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer para vocês aqui mais uma gameplay tática. Esses dias eu trouxe o primeiro Ghost Recon. Lá, o de 2001. Clássico demais. Na sequência eu trouxe gameplay do segundo jogo. Do segundo Ghost Recon. O de 2004. Vocês também gostaram bastante. E vamos continuar com a nossa série. Agora eu trago aqui o terceiro jogo da série. Que é tido por muitos como o melhor jogo da franquia. Joguei bastante ele. E esse é o Ghost Recon Advanced Warfighter. Beleza? Se for novo por aqui, já se inscreve aí. Porque essa é a maior comunidade brasileira de Ghost Recon. Aqui você vai encontrar absolutamente tudo sobre a franquia. Então, vamos que vamos. Então, senhores, esse jogo aqui mudou muita coisa na franquia. Uma coisa que era bem normal, por exemplo, e que aqui adaptaram, foi a questão das missões. Normalmente, o briefing das missões, ela aparecia antes de começar a missão em si. Tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Na verdade, até nos outros após. Esse padrão, ele foi se mantendo. Aparecia ali os textos com a descrição da situação, os objetivos e tal. Aqui é diferente. A gente recebe as informações em tempo real. No campo mesmo. Como vocês podem ver aí. Beleza. Olha aí. Aqui a gente já pode notar várias mudanças em relação ao Ghost Recon 2, por exemplo. Aqui eu estou jogando a versão DPC, que é em primeira pessoa. Mas também é a versão que tem a HUD mais limpa, como vocês podem ver aí. Esse jogo, ele saiu também para PS2. Saiu para Xbox, o clássico, né? E o Xbox 360. E em todos eles, a HUD é sempre bem poluída. Eu já falei sobre eles aqui também. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar vídeos sobre eles. Todos eles têm muitos ícones na tela e tal. Os ícones são enormes, né? Então, realmente, na minha opinião, atrapalha bastante a experiência. Olha aí, a gente já tem que localizar os Ghosts aqui. Eles estão separados aqui pelo mapa. A gente tem que ir localizando eles. A versão do Xbox 360 foi a que eu joguei na época. Porque ela era em terceira pessoa e tal. Eu tenho esses problemas aí de cinetose. Mas essa aqui é a versão do Advanced Warfare que eu mais gosto. Porque é exatamente a que tem a HUD mais limpa. Então, eu gosto mais. Me dá mais imersão. Olha, isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem como abrir o mapa tático aqui. e fazer ações em tempo real. Bem interessante essa mecânica. Morre, desgraçado. O cara tentando correr ali, fugir. Vai fugir não, porra. Cai aí. Beleza, beleza. Vamos lá. Nossa! O que é isso, cara? Totalmente sem noção. Isso sem tempo de reação nenhum. Vocês viram isso? Sem tempo de reação nenhum. A IA aqui é muito tensa. Olha aí. Esse jogo aqui foi o primeiro a implementar o CrossCon. que é esse equipamento de realidade aumentada. Esse elemento, na realidade, ele já tinha sido utilizado pelo próprio Scott Mitchell no livro Ghost Recon. Foi o primeiro livro de todos. Tenho ele aqui, inclusive. Aliás, eu tenho todos os livros aqui, né? E aí, depois, esse conceito de CrossCon, ele foi aplicado no Advanced Warfare. Fica aí a curiosidade, pra quem não sabia. Olha aí, aqui tem os Blackhawks, que vieram nos dar apoio, mas aí tem os inimigos aqui, os fogueteiros, né? E aí, a gente tem que eliminar os fogueteiros, pra poder concluir a missão, pra poder os helicópteros chegarem até a nossa posição. Olha lá. Ficam todos escondidos. Eles... A IA desse jogo aqui é muito maneira, cara. Com certeza, era a melhor IA pra época, né? Pra época em que ele foi lançado, não tinha IA melhor. Na verdade, acho que até hoje, ela se comporta muito bem. Eles se escondem, eles avançam gradativamente, eles aguardam a nossa progressão, eles não ficam correndo no meio do tiroteio e tal. Super interessante. Então, só pra contextualizar aqui, a história do Advanced Warfare, ela é boa, né? Eu acho ela bem interessante. O problema é a forma como ela é contada, né? Porque ela é praticamente inteira contada, só através do CrossCon, das telinhas ali. Eles implementaram isso e aí eles queriam utilizar ao máximo. E essa foi a fórmula que eles encontraram pra poder, enfim, contar essa história aí. Eu entendo que a intenção era aumentar a imersão. É um negócio meio cyberpunk, sabe? Tudo tá ali na tela e tudo é como se fosse a gente utilizando mesmo, né? Passar a sensação de que nós somos realmente um Ghost e tal. Mas, não sei, cara. Sinceramente, eu prefiro uma boa história contada com cutscenes, com animações e tal. Olha aí, isso aqui é uma coisa que eu acho super interessante, que é o drone, né? O drone aqui no Advanced Warfare, ele não é como o drone do Wildlands, por exemplo, do Breakpoint, que a gente controla, né? Ele fica pairando sobre a área de operação e aí a gente só aciona ele, ele marca os inimigos, mostra a posição dos inimigos ali, mas também não marca, né? Não fica aquela marcação em cima e tal. E aí a gente sabe mais ou menos a posição do inimigo, porque o drone tá mostrando, porém a gente não sabe exatamente a posição dele. Eu acho muito interessante isso. Só lembrando que o Advanced Warfare, ele se passa na cidade do México, durante uma cúpula entre o chefe de estado do Canadá, dos Estados Unidos e do México, pra poder unificar ali, né? As estratégias dos países no sentido de combater o narcotráfico, a movimentação dos terroristas entre as fronteiras ali. E aí, exatamente durante a assinatura do tratado, ocorre um golpe de estado, que é liderado por um grupo rebelde local ali. E claro que o alvo principal do ataque é a reunião dos três chefes de estado ali. Como sempre, os Ghosts são enviados pra poder conter a ameaça. Quer dizer, na verdade, dessa vez os Ghosts, eles nem precisam ser enviados, porque eles já estavam no local, né? Pra uma outra missão. E aí, logicamente, a outra missão é abortada e se inicia uma outra missão, que é pra resgatar aí os presidentes dos Estados Unidos e do México. Porque durante o ataque, inclusive, o primeiro-ministro canadense acabou sendo morto, que agrava mais ainda ali a situação, né? É como eu disse, o plot, ele é bem interessante, mas a melhor forma de se contar uma história, como eu já disse, é com cutscenes, é com diálogos e tal. Vambora, vambora. Olha, os caras, eles ficam posicionados pra poder fazer a maldade mesmo. A gente não prestar atenção, cai muito fácil. Tá, tá atrás do furgão ali, desgraçado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, tem que eliminar o fogueteiro aqui. Beleza, tem que eliminar o fogueteiro aqui. Ó, isso aqui é uma outra coisa super maneira. Como eu disse, o Crosscom, ele traz esse conceito de interligar tudo, né? Então a gente consegue ter acesso às câmeras dos nossos companheiros de equipe aqui, e inclusive a gente pode controlar a câmera do drone, como eu já mostrei, e a gente pode controlar também tanques, a gente pode pedir apoio aéreo pra poder, enfim, bombardear uma área. Então o Crosscom, ele realmente causa aí essa espécie de revolução. Olha ali, mano, Top Gun, Maverick. Participação especial aí do Tom Cruise no vídeo. Olha aí, tem um inimigo barricado ali. Beleza, então tudo certo, agora é só embarcar no Black Hawk e cair fora. Coloque sua equipe e proceda imediatamente para Zócalo Plaza. A recuperação do presidente é agora o seu objetivo primário. Perceba, soldado! Roger, general, no meu caminho. Então é isso, missão finalizada com sucesso aí. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam de Ghost Recon Advanced Warfighter. Comenta aí se vocês já conheciam, se já jogaram, se pretende jogar a partir de agora e tal. Enfim, comenta aí, vamos conversar, beleza? Nos próximos dias eu trago também Ghost Recon Advanced Warfighter 2 pra poder a gente conversar mais a respeito. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Yes, sir, moving. Moving now. On the way. e aí e aí e aí Se inscreva no canal.